Hora da minha morte Ir ao meu lado, a ideia espertorava-se No fundo do meu entendimento moribundo Jazia o último número cansado Bradei, que fazes ainda do meu crânio? E o último número, atro e subterrâneo Parecia dizer-me É tarde, amigo Pois a minha ontogênica grandeza Nunca vibrou em tua língua presa Não te abandono mais Morro contigo Nunca vi alguém assim Só mesmo você pra mim Dessa noite não, ninguém escapa A não ser que você mostre o mapa Vem, meu bem, me incendia Vem, meu bem, me incendia Toca o fogo desse Nunca vi alguém assim Nunca vi alguém assim Vem, meu bem, me incendia Toda o fogo desse A não ser que você mostre o mapa Vem, meu bem, me incendia Vem, meu bem, me incendia Nunca tive alguém assim Só mesmo você pra mim Dessa noite não, ninguém me escapa A não ser que você mostre o mapa Vem meu bem e sem dia Vem meu bem e sem dia Toco como nesse dia Nunca tive alguém assim Só mesmo você pra mim Dessa noite não, ninguém me escapa A não ser que você mostre o mapa Vem meu bem e sem dia Vem meu bem e sem dia Toco fogo nesse dia Dessa noite não, ninguém me escapa Dessa noite não, ninguém me escapa